Todo mundo sabe que ele gosta de correr Seu sonho é uma moto, resgate um dia C Quem é o corredor vermelho? Todos vão dizer Rikizum, Rikizum Tem a solução Procurando aventuras e muita diversão Seus amigos vão também DJ, Lupe e Kuchu Se você tem um problema, ele vai te ajudar Rikizum, Rikizum Rikizum, Rikizum Moto nova no pedaço Divacão, isso não é uma corrida Pulo de costas e batida Pulo, batida e corrida Pulo, batida e corrida? Não pode fazer isso Esperem aqui pessoal, só vou entrar e deixar meu material da escola Oi mamãe, eu já cheguei Rik, tenho uma surpresa pra você Lembra do seu primo Dasher? Eu lembro? Eu conheci ele agora e é o meu preferido Tudo bem você não se lembrar Você ainda usava rodinhas laterais da última vez que eu te vi Ah, legal Oi, o Dasher veio passar o dia Vocês podiam fazer alguma coisa juntos Ah, sei lá, tudo bem, eu acho Você podia mostrar a pista de corrida Ah, você corre Ah, sim Eu corro mesmo Então, você é primo do Rik? Sou Dasher é o seu nome de verdade Porque é incrível É mais um apelido Com licença, crianças São muitos trabalhos pra corrigir Puxa vida Voltem já aqui Eu pego Aqui está, senhora Puxa vida Muito obrigada, querido Você quer ser meu primo também? Uau, Dash Teste Então, essa é sua pista, né? Gostei Tudo bem seu experimentar? Acelerar e arrasar Vroom! Vai Rikki! Vai Rikki! Vai Rikki! Ei, você é bem rápido, primo Eee! Vroom! Vai, Dasher! Vai, Dasher! Vai, Dasher! Eu tô bem. Aí, Dasher! Eu tô aqui. Eu só tive um... Eu bati numa pedra ou em alguma coisa e também tinha uma poca... O seu primo é maneiro! Ele é bem rápido! Ele é incrível! Boa corrida, Rick! É, eu teria me saído melhor, mas teve, teve, teve uma rajada de vento. Vocês querem ver uma manobra legal? Legal! Ai, eu vou tirar uma foto! Uau! Uau! É fácil depois que você pega o jeito. Como você faz isso? O quanto você corre! Você pode fazer de novo! Ei, gente! Que tal essa aqui? O que que vocês acharam? Foi, 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 foi bem legal, né? Isso aí doeu? Não! Vocês querem ver de novo? Ei, isso foi legal, Rick. Mas, sabe, você podia fazer isso depois. Depois que vocês me mostrarem a cidade. Ah, você tá bem, Rick? Ah, eu tô ótima. Vamos um daqui! Certinho, pizzas. Então são só vocês e eu. Olá, Blip! Oi, Rick. É pra mim alguma dessas pizzas? Cuidado! Você tá fazendo ventar! Ah! Oh, deixa comigo! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Ah, eu pego! Desculpa, Blip. Não era pra acontecer isso. Tá tudo bem, cara da pizza? Eu tô bem. Vou recolher isso e ver qual ainda tá boa pra comer. Ah, tem mussarela e tem dialite. Vou pegar as de peperoni e colocar essas dialite no lixo. Legal! Te vejo na reta de chegada, cara da pizza. É, hum... Te vejo na... Na pista de corrida, Blip da pizza. Foi legal, Rick. O que isso significa? Quer dizer que... Você não entendeu também? O que isso significa? E aí, Rick, pulo e batida? Ele não fez o pulo e a batida. Não dá pra recusar um pulo e uma batida. É um pulo e uma batida. Tem certeza que tá tudo bem, Rick? Você tá meio estranho. Eu só tô fazendo o que o Dasher tá fazendo. Por quê? Quer dizer, o Dasher é bem maneiro e tal, mas... Eu tô bem... Olha isso, Dasher! Eu sou muito boa em motoball! Vocês podem parar de olhar agora. Eu pego, Toot! Boa, Dasher! Boa, Dasher! Não esquenta o motor, priminha! Obrigada, Dasher! Rick, eu acho que o seu primo tá preso lá. Dasher, o que houve? Eu não tô conseguindo descer. E acabo de descobrir que eu tenho um pouco de medo de altura. Deixa comigo! É mesmo? Como? Você vai ver! É muito difícil! E aí, gente? Alguma ideia? Sim! DJ, derrube o prédio! Sério? Você não pode fazer isso. Oh! Rick, você precisa resgatar ele. Eu tentei, mas tá muito difícil. Você não tava tentando resgatar o Dasher. Você tava tentando ser como ele. Seja você mesmo. É verdade. Mas como é que eu faria isso? Velocidade! Oiler, prazer! Colocar visor! Preparar! É isso aí! Hora de arrasar! Gancho fixante! Vai! Eu tô indo, Dasher! Vroom! Você consegue! Que bom ver você, primo! Eu vou descer você daqui, tá bom? Ah, tem certeza de que sabe como? É claro! Eu vivo fazendo isso! Acho que vou ser meu primo preferido, Rick! Moto amigos, vamos! DJ, hora da pirâmide! Rua! Aí, Rick! Rick! Você tem que me ensinar a fazer isso! Foi demais! Eu tenho certeza que só o Rick sabe fazer isso. Um urra pro meu primo! Isso foi demais! Você é super rápido! Você também! Vai, Rick! Vai mexer! Vai, Rick! Você é mais rápido do que eu pensei! Vamos lá, moto amigos! Vocês não sabem participar de uma corrida? É uma batida e corrida! Ele bateu e correu? Não pode fazer isso! É! É! Seu sonho é uma moto, resgate um dia ser! Quem é o corredor vermelho? Todos vão dizer! Rick Zoom! Rick Zoom! Tem a solução! Procurando aventuras e muita diversão! Seus amigos vão também! DJ, Lupi e Kuchu! Se você tem um problema, ele vai te ajudar! Rick Zoom! Rick Zoom! Rick Zoom! Rick Zoom! Rick Zoom! Eu sei que estão todos ansiosos para experimentar o nosso brinquedo novo! Vrum! Vrum! Eu nunca estive mais ansioso para mais nada em toda a vida! Mas ainda tem que terminar o período de aula, então vamos todos esperar o sinal tocar! Meus frios estão falhando! Preciso brincar! Vrum! Incrível! Vrum! 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 Precisa de ajuda, DJ? Não, eu tô bem. Eu sinto muito, DJ. Não percebi que a entrada era muito estreita pra triciclos. Tá tudo bem. Eu, eu prometo que vou mandar arrumar assim que puder. Não, tá tudo bem. É, eu esqueci que eu tinha que... É, ajudar os meus pais na construção. Quer dizer, eu não preciso, mas eu tô indo. Hum... Coitadinho do DJ, às vezes não é fácil ter três rodas. Eu vou mandar arrumar o brinquedo, mas acho que pode demorar uns dias, ou... A gente não pode brincar sem o DJ. E se a gente arrumasse? Por que não agora? É, podia ser uma surpresa pro DJ. Acho que vocês podem começar a arrumar até eu conseguir que os Rumblers deem uma olhada. Acham que conseguem? A gente não acha. A gente vai fazer. Haha, isso é melhor do que achar. Vamos lá, gente. Eu sei onde encontrar material de construção. Muito bem. Primeiro vamos ter que derrubar o muro antigo. Essa é a parte divertida. Eu adoro demolições. Não esquece de construir um muro novo. Ah, sim, sim. É claro, tudo bem. Mas demolir é a coisa mais legal, não é, DJ? É. Hã? O que vocês estão fazendo aqui? Oi, e aí, DJ? A gente só queria ver se você estava bem. Sim, eu estou bem. Vocês podem ir lá brincar. Não se preocupem comigo. Distrai o DJ pra mim enquanto eu falo com os pais dele. Deixa com o Lu. Hã? 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 Senhor e senhora Rumbler, vocês não teriam os blocos de madeira que não precisam? E talvez umas ferramentas? Oh! Você pegou a febre da construção também? Olha, eu acho que a gente pode ter umas coisinhas por aí. Ah, a gente tem que ir agora. Já deu? Precisam de mais alguma coisa? Isso já é muito mais do que a gente precisa. Dá pra fazer uma caça com isso. Tá, se fizerem, me avise quando ela precisar de uma demolição. Madeira! Legal. Vamos trabalhar. DJ, você pode ajudar a gente com isso? Rick, tem uma roda solta. O quê? A roda. No reboque. Não gostamos quando tem uma roda solta. Tá muito ruim. Bom, agora ela soltou de vez. Então levanta o reboque. Ah! 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 O que vocês estão fazendo com todas essas coisas? A gente só tava... Ah, levando pra escola. Ah, pra senhora motoca. Olha, não tem nada de mais. Não tem nada de suspeito nisso aí. Mas vocês nunca vão chegar lá. Melhor eu ajudar. Ah! Uou! Valeu, DJ! Aqui está. A senhora motoca precisa de mais alguma coisa? A senhora motoca? Essas coisas são pra... Ou... Ah, é, quer dizer... Ah, não. Isso é tudo que a senhora motoca precisa pra coisa secreta que nós estamos fazendo. Vocês estão fazendo alguma coisa? Sem mim? É claro que não, DJ. Por que você pensou numa coisa dessas? Hum... Eu tenho que voltar ao trabalho. Oh, oh! Acho que ele ficou ainda pior. Pode ser. Então a gente tem que correr pra ele ficar melhor. Mãos a obra! Vrru! Ah... Como? Eu... Ah... Eu não sei. A gente vai decidindo enquanto faz. Temos que deixar tudo mais largo. Pra um triciclo passar. Ei, ei, ele... E aí? KITOSCHIMBA KITOSCHIMBA COMO COMO Escuta-bots, vão! Legal! Nós conseguimos! É... eu acho. É... mais ou menos. Eu sei lá. Eu imaginei que ficaria... melhor. Sim, o DJ vai ter uma surpresa. Surpresa por quê? Surpresa! O que foi que vocês fizeram? A gente não queria brincar sem você, DJ. Então, reformamos para triciclos. Eu até caí. Duas vezes. Agora tem espaço para um triciclo. Eu acho melhor a gente ir devagar. Com certeza. Agora está bem mais largo. Experimente um dos túneis. Eu não posso ir na rampa de novo. Você tem que ir nos túneis. São a parte mais legal. Legal! Espera aí! Uma dágua soca! Socorro! Isso não é nada divertido. A base da torre tá bamba. A gente precisa reforçar. Socorro! Tá tudo bem agora, escúchio. Acelerar! Tudo seguro! Pode descer, escúchio. Pode descer, escúchio. Ai... Valeu, DJ. Eu não tenho ideia de como eu ia conseguir descer de lá. Viva! Uou! Comprou! Uuuh! DJ, você foi zuntástico. Eu só fiz o que um triciclo de construção faz. Nossa, os triciclos são incríveis. Poderia continuar fazendo o que um triciclo de construção faz? A gente está precisando de ajuda. Ainda bem que trouxe as minhas ferramentas. Você sempre traz as ferramentas. Moto Amigos, incluindo o DJ, vamos construir! Eu sinto muito não ter percebido que não servia para triciclos. Os amigos do DJ queriam consertar, mas achei que vocês poderiam... Olha só aqui! Nossa! Tá com você! Você não me pega! Não! Tá com você! Pra onde você foi? Eu tô aqui! Uou! Você foi lufado! Uou! Pra mim, ele parece ótimo. É, foi um ótimo trabalho, né? Legal! Alarme falso. Sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, aí vou eu. Lupe. Eu não sou o Lupe. Eu sou a caixa de correio. Pode ir! Pai? Onde você estava? Desculpa, Rick. Eu estive fora a noite toda fazendo, você sabe, aquelas tarefas de uma moto-resgate. Legal! Tipo o quê, pai? Bom, apagando um incêndio numa montanha, uma enchente. Acho que pode ter havido um deslizamento de terra também, mas eu estava de cabeça pra baixo numa asa delta na hora. Aconteceu tudo isso? Por que você não contou pra ninguém? Ah, mas eu contei. O guarda-bancor estava lá, o Maxwell também e os... Os Banks, todo mundo ajudou. Mas eu perdi tudo. Preciso saber quando essas coisas acontecem. Acho que eu sei de um jeito. Com isso, você vai receber todas as chamadas de emergência. É a rádio Zoom. Aí! Quando ficar mais velho, você vai ter um seu, igual a este. Mas você pode experimentar hoje, se quiser. Tem que estar preparado pra sair, assim que alguma coisa acontecer. Bip! 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 Eu quero um também. É um rádio de emergência, Tucci. E ele tem luzes que piscam e faz barulho. Toda moto resgate de verdade tem um. Eu posso ter um também. Pode ficar com o meu velho, Tucci. Bip! Bip! Ninguém consegue alcançar o loop. Olha só essa jogada de mestre. Pega aí, Rick. Tem uma nuvem fofa e grande chegando. O rádio? Repetido. Nuvem fofa e grande chegando. Câmbio. Isso não é uma emergência. Pronto, Rick. Pronto. Aqui é o Guadabancari formando um código 81B. O Bip está com uma pedra presa nos raios da roda. Eu já tirei. Não era uma pedra. Era uma goma de mascar. Ah, não é nada. Desligando. Por que não acontece nada de emocionante? Eu estou pronto para correr. Pronto para ser uma moto resgate. Só preciso de um chamado de emergência de verdade. A nuvem fofa foi embora. Repetido. A nuvem fofa foi embora. Câmbio. O que isso faz? Ele acende as luzinhas. Mas se você faz assim, as luzes piscam. Posso mexer nele o dia inteiro? Uma nivela empenada está tramando alguma coisa e somente eu, o Fantástico Metálico, posso detê-lo. Está passando um filme do Fantástico Metálico. Aqui é o Fantástico Metálico, chamando a todos os que acreditam na justiça. Aqui é o Fantástico Metálico, chamando a todos os que acreditam na justiça. Tem alguém aí? Aqui é o Fantástico Metálico. O Fantástico Metálico. É o Fantástico Metálico. Se alguém estiver me ouvindo, preste muita atenção à minha voz forte e heróica. O Manivela Empenada está aqui e ele trouxe a sua máquina hipnotizadora atômica. O Manivela Empenada está em um Wilford. A máquina hipnotizadora atômica dele faz as motos fazerem tudo o que ele pede. Eu vou tentar chegar até a Seção 4, no centro da cidade. Se tiver sobrando alguém que não esteja hipnotizado, me encontre lá. Vocês vão me reconhecer pelo jeito como eu sou fantástico. Ah, deve ser a Praça da Cidade. Vamos! Tem certeza que o Manivela Empenada está hipnotizando todo mundo? Olha os olhos dele! Ele está totalmente hipnotizado. Ah, sim. Podem seguir em frente. Mas o sinal está vermelho. Ah, é verdade. Está mesmo. Pronto. Agora ficou daquela outra cor. Podem ir. O guarda-bunker nunca pediria para a gente passar no sinal vermelho. Ele está hipnotizado. Vejam! O Maxwell também! Será que alguém não está hipnotizado? Deu certo! Eu consegui hipnotizar a cidade inteirinha. Está todo mundo sob o meu controle. Todo mundo, menos nós. Mas tudo parece tão normal. É isso que o Manivela Empenada quer que a gente pense. Esse foi o grande erro dele. Eu não sou enganado. Rick, zoom para o Fantástico Metálico. A gente está no Setor 4, mas não está vendo você em lugar nenhum. Você ainda está aí? Fantástico? Ah, não. O Fantástico deve ter sido capturado. Agora depende da gente. Rick, tem uma emergência na ponte. Precisamos da sua ajuda com o resgate. O meu pai foi hipnotizado. O Manivela está usando ele para enganar a gente e hipnotizar a gente também. Mas não vamos cair nessa. Não sei, não. Eu vivo caindo nessas. Não, Lupe. Você não vai. Porque a gente precisa pegar o Manivela Empenada primeiro. Escute-o. Precisamos do guindaste do seu pai. Burum! Pai, eu sei que você está hipnotizado, mas você pode emprestar o guindaste um pouquinho? Ah, sim. Claro, eu acho que sim. Qual era a pergunta? É aqui, DJ. Vamos começar, pessoal. Olha a graxa saindo. Vai lá ver, Lupe. Ótimo, bem escorregadinha. Eu estou bem. Como está o guindaste, escute-o? Tinindo! Zuntástico! Em seus lugares, pessoal. Uma Nivela Empenada vai passar por aqui. Então a gente só precisa esperar. Uh, uh, uh. A gente pode esperar esse coçar. Uh, está coçando. Uh, alguém bem-vindo. Esperem até ele passar na graxa. E aí usem o guindaste nele antes que ele possa escapar. Uou! Guindaste, vai! Ah! Te pegamos, Manivela Empenada. Socorro, pessoal. O chão está muito mais embaixo do que ele deveria estar. O Bleep é o Manivela Empenada? Eu sou o Manivela Empenada? Como eu não sabia disso? Isso deve ser um truque. Manivela Empenada, você está me ouvindo? Manivela Empenada? Eu não sou o Manivela Empenada. Quem está falando? Tute? Você não é a Tute. Eu sou a Tute. E você está me fazendo perder o fim do filme. A sua máquina hipnotizadora não vai hipnotizar mais ninguém hoje, Manivela Empenada. Mas eu gosto mesmo de hipnotizar. É demais. É um filme! O que é um filme? O que está acontecendo? Isso significa que o meu pai não foi hipnotizado pelo Manivela Empenada. Isso quer dizer que realmente ele está precisando de mim. Moto Amigos, vamos zoom para a ponte! Mãe, pai, eu estou aqui! Ricky, por que demorou tanto? Precisamos da sua ajuda. É difícil explicar, mas agora eu estou aqui. Nunca transporte tijolos e um cano ao mesmo tempo. Foi um pouco demais para mim, não é? Ah! Ricky, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante, vai! DJ, escute-o! Usem o guindaste! Peguei! Podem puxar! 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 Opa! Isso! Valeu, DJ. Belo resgate. Ah, muito obrigado. Vocês salvaram os meus tijolos. Eu ainda não sei o que vou construir com eles, mas já adianto. Vai ser uma coisa sensacional. A gente pode ir para casa agora? Nossa, ainda bem que você chegou, Ricky. Depois que a gente chamou, achamos que você não fosse aparecer. Não era para ter demorado tanto. A gente achou que o mundo todo estava hipnotizado. Hipnotizados, não. Só com sono para trabalhar a noite toda. Moto amigos, peguem o guindaste. Vamos levar ele para casa. Meu pai já trabalhou bastante por um dia. Um beijo. E aí